Bem, o vídeo de hoje tem uma proposta um pouco diferente. Seja bem-vindo ao canal, antes de tudo, se essa é a sua primeira vez aqui. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Olimpíada Nacional de História do Brasil, que anualmente é organizado pela Universidade Estadual de Campinas e que nesse ano encontra-se na sua 13ª edição. Eu resolvi gravar esse vídeo para dar algumas orientações, para dar uma dica mesmo, uma sugestão para você e para a sua equipe, caso vocês tenham interesse em obter melhores resultados aí nessa fase e nas próximas subsequentes que estão por vir. Até porque eu sei que muitos de vocês aí estão empenhados, estão dedicados e eu acredito que essa orientação, que essa sugestão possa ajudá-los e ajudá-los e muito a vocês performarem melhor nas próximas etapas. Bem, antes de mais nada, é importante que você compreenda, caso você ainda não saiba disso, que a Olimpíada Nacional de História do Brasil ela trabalha com quatro alternativas, A, B, C, D. E essas quatro alternativas, diferentemente do que a gente vê por aí, elas não são todas elas incorretas e uma correta. Eles trabalham com o sistema de pontuação, de valoração das alternativas que trabalha da seguinte forma, presta atenção. A, B, C, D. São quatro alternativas. Dessas quatro alternativas, nós temos uma que é completamente incorreta, que vale zero pontos, certo? As outras três valem um, quatro e cinco pontos. Então veja, nós temos três alternativas que vão fazer você e a sua equipe pontuar e uma alternativa que não vale absolutamente nada. Como que você e a sua equipe podem trabalhar, então, em conjunto, de preferência, alinhados ali com a orientação do professor de história de vocês, para que vocês possam avançar cada vez mais etapas na Olimpíada? É importante, primeiro, que vocês consigam distinguir mesmo, separar qual é a alternativa que nenhum ponto marca, porque essa é a pior de todas, você não pode assinalar que nada marca. Essa é a que é completamente incorreta. Então, o primeiro ponto é você identificar qual é aquela alternativa que contém uma informação errada, incorreta, que vai na contramão do que está sendo apresentado no documento, que foi apresentado ali como elemento da questão, que vai na contramão do que está sendo apresentado na charge, no texto, enfim, no que a Olimpíada proporcionou para vocês ali. Então, o ideal é que vocês encontrem essa alternativa que nada vale. Essas vocês precisam passar longe dela. Ela sempre tem uma informação muito incorreta, ela sempre tem uma informação muito inapropriada, ela é bem fácil de identificar na maioria das vezes. Lógico, temos exceções, mas na maioria das vezes, essa alternativa que nenhum ponto agrega para você e para a sua equipe, ela é bem fácil de identificar. Então, a primeira etapa é vocês conseguirem ali eliminar, excluir essa alternativa incorreta, mas inapropriada das quatro. Tirou essa alternativa, agora a gente vai para uma segunda etapa, que é encontrar aquela alternativa mais descritiva, mais simples. É aquela alternativa que a Olimpíada Nacional de História define como alternativa de um ponto. Essa alternativa vale um ponto é exatamente porque ela é muito descritiva. O que quer dizer isso? Ela não exige reflexão, ela não exige análise, ela não exige muito de você e nem da sua equipe. Uma leitura rápida ali, uma batida de olhos no documento, já farão com que você identifique qual é essa alternativa que vale um ponto. Lógico que conforme as etapas forem avançando, elas vão ficando cada vez mais difíceis de serem distinguidas. Mas, num primeiro momento, é fácil de identificar, porque ela é muito descritiva, ela é muito simples, ela é um repeteco do que foi apresentado para você enquanto documento histórico a ser analisado. Essa é a alternativa de um ponto. Essa também é bom vocês não assinalarem, essa alternativa de um ponto, porque ela contabiliza apenas um ponto. A questão, então, vem nas alternativas de quatro e a de cinco pontos, a tão cobiçada alternativa de cinco pontos. Muitas vezes elas são semelhantes, até em discutir da sua pontuação. Quatro para cinco dá uma diferença de um ponto. Mas o que a cinco tem que a quatro não tem, isso é importante que você e a sua equipe tenham bem em mente. A cinco vai ser aquela alternativa que mais vai dar pontos para você e para a sua equipe. Por quê? Porque ela está alinhada, ela vai ali no mesmo sentido que a própria Olimpíada, que é de suscitar reflexão, que é de promover um pensamento crítico, que é de promover um pensamento reflexivo. Ela não é uma alternativa pronta, ela não é uma alternativa construída. Ela exige que você faça comparações, ela exige que você faça pesquisas, ela exige que você tenha ali uma perspectiva cerca da atualidade. Pois apesar de nós estarmos falando das Olimpíadas de história, história e atualidades, história e acontecimentos presentes, caminham juntos, a gente sabe muito bem disso. Então essa alternativa de cinco pontos é uma alternativa que vai exigir de você e da sua equipe um pensamento mais crítico, um pensamento mais reflexivo. Muitas vezes até mesmo vai te levar além das informações que estão fornecidas na própria Olimpíada. São aquelas alternativas que você terá que pesquisá-las em um outro lugar para se certificar do que está ali, está correto ou não, se corresponde com o que está sendo apresentado ali. Então sempre que você tiver ali uma alternativa que exigir algo além, que demandar, orientar, ou não orientar, mas que demandar que você vá além do que está ali, que você pesquise mais, que você se aprofunde mais, que você converse com outras pessoas e que isso cite reflexão, debate, um pensamento crítico, saiba que há uma chance grande dessa alternativa ser a alternativa de cinco pontos. O que difere é da de quatro pontos. A de quatro pontos é uma alternativa bem escrita, é uma alternativa bem elaborada, é uma alternativa bem estruturada. mas ela se prende muito também aos elementos textuais, aos elementos visuais, aos documentos que foram apresentados ali. Então sempre tenha em mente esse ponto, essa questão. A alternativa de cinco pontos é uma alternativa mais reflexiva, a alternativa de cinco pontos te faz ir além do que está sendo apresentada, é uma alternativa mais crítica, é uma alternativa que faz ali uma certa associação com o presente. Então se atentem a isso. Então só para recapitular, para ajudar você e a sua equipe a vocês performarem muito bem nas próximas etapas. Alternativa de zero pontos tem uma informação inapropriada, incorreta, vai na contramão de tudo que vocês estudam aí na escola, vai na contramão do que está sendo apresentado nos documentos, é uma alternativa, no primeiro momento, bem fácil de identificar. Assim como a alternativa de um ponto, que é meramente descritiva, é um repeteco do que está sendo apresentado ali enquanto documento, muito também tranquilo de identificar no primeiro momento, a questão fica entre a quatro e a cinco. A cinco mais reflexiva, mais crítica, mais contemporânea muitas vezes, te faz ir além. E a quatro, apesar de muito bem estruturada, muito bem escrita, normalmente presa ali também ao documento. Esse foi um vídeo, eu pretendo fazer outros vídeos sobre a Olimpíada, dando sugestões, resolvendo exercícios, resolvendo provas anteriores. caso você e a sua equipe tenham interesse em continuar recebendo o conteúdo do nosso canal, que inclusive é um canal de história, caso você tenha interesse em ter acesso aos conteúdos que são produzidos aqui sempre aos domingos, já façam ali a sua inscrição e não deixem de curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas e outras equipes que estejam participando também das Olimpíadas. Eu espero que tenha sido útil de alguma forma, caso vocês tenham alguma dúvida ou tenham interesse em receber outras orientações, por favor, não hesitem e coloquem aí nos comentários e peço para que vocês, caso estejam vendo esse vídeo pela primeira vez e sejam novos aqui, que coloquem de onde vocês estão vendo esse vídeo nos comentários, de qual cidade vocês estão nos assistindo. Para mim será gratificante poder ver de onde estamos recebendo novos ali espectadores, não é mesmo? Então espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenha sido um vídeo útil e que ajude você e a sua equipe a avançarem um pouco mais. A gente se vê agora na quarta-feira que vem um outro vídeo sobre as Olimpíadas, talvez resolvendo algum exercício, talvez passando uma outra orientação, mas o importante é ajudar vocês nesse processo. Então muito obrigado pela atenção de todos vocês, nos vemos na próxima, fui! e aí Obrigado.